Chaves Batista, que eu estou com muita alegria preparando para meu substituto. Com alegria, porque aleluia é alegria. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Com alegria, porque aleluia é alegria. Aleluia, 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 aleluia. Com alegria, porque aleluia é alegria. Aleluia, 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 aleluia. Com alegria, porque aleluia é alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém.